O trabalho da Pordata com a rede de bibliotecas escolares começou logo no início do projeto da formação, quando começámos a tentar levar o trabalho da Pordata, este combate à iliteracia das estatísticas que acontecem muitas vezes nos mais novos, logo no início e desde cedo, desde os primeiros meses em que o nosso projeto foi para o ar, que a rede bibliotecas escolares tem sido um parceiro ou o parceiro fundamental para conseguirmos exatamente este trabalho. Temos feito desde então formações e ações de formação em escolas de norte a sul do país, diretamente com alunos do ensino secundário, mais recentemente alunos do ensino básico também, do primeiro e do segundo ciclo. A ideia é sempre explorar a Pordata e tentar descobrir através dos números um bocadinho mais sobre Portugal e sobre os portugueses. Este trabalho só é possível fazer graças à fabulosa rede de andorinhas e de professoras bibliotecárias que temos espalhadas pelo país e que nos conseguem fazer a ponte entre nós, os conteúdos e eles, os alunos. Pelo caminho, aqui pelo meio, estão os professores que fazem um trabalho incansável e ajudam a divulgar esta excelente iniciativa que tem sido o trabalho entre a Pordata e a rede biblioteca escolares. Música Música Música